Comentário sobre a questão 4. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. Somos contrários aos itinerários da Lei 13.415, pois criam dicotomia entre a FGB e a parte diversificada, contrariando os artigos 26 e 35 da LDB, que primam pela integração curricular sem blocos distintos. A parte diversificada precisa manter coerência com o currículo geral, ser presencial, manter-se vinculada à formação profissional docente e ter acompanhamento pedagógico consistente para aprofundar as áreas da ciência, da tecnologia, da cultura e do mundo do trabalho. Comentário sobre a questão 5. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. Há concordância no que se refere à oferta presencial da formação geral básica. Contudo, os itinerários precisam ser substituídos pelas áreas de conhecimento integradas à formação geral, compondo a parte diversificada de forma presencial, cabendo ao Conselho Nacional de Educação sua futura normatização. Comentário sobre a questão 6. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. A formação técnica profissional de nível médio está regulamentada sem sessão própria na LDB, devendo sua forma articulada e integrada com profissionais licenciados para cada eixo tecnológico, sem a necessidade do nortório saber, ser priorizada pelos sistemas de ensino que a ofertarem. A permanência deste itinerário na estrutura da Lei 13.415 mantém a dicotomia entre a FGB e as partes diversificadas, algo que havia sido superado em 2004 pelo Decreto 5.154. Comentário sobre a questão 7. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. As populações de que tratam essa questão residem geralmente em localidades com apenas uma escola de ensino médio, de modo que os modelos de itinerário da Lei 13.415 não cabem nesses estabelecimentos. Também por essa razão é que precisa ser retomada a organização da formação geral básica integrada com as partes diversificadas do currículo, possibilitando a adequação do projeto pedagógico escolar a cada uma das realidades sociais de um país continental e plural. Comentário sobre a questão 8. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. Por óbvio, são necessários mais investimentos em infraestrutura e em outras áreas, não só do ensino médio, mas de toda a educação básica pública, como a valorização profissional. A política de financiamento deve primar pelo regime de cooperação federativa, sobretudo através do Fundeb e da aprovação do Sistema Nacional de Educação e do Custo Aluno Qualidade. Os programas com prazos e valores findos não garantem a perenidade da política pública e não agregam os sistemas de ensino. Comentário sobre a questão 9. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. Os pressupostos da formação docente para atuar no ensino médio não podem ser os conteúdos da BNCC, como definiu a resolução CNECP nº 2, 2019, mas sim os componentes curriculares que integram indissociavelmente a FGB e as partes diversificadas do currículo escolar, além das áreas da gestão. Comentário sobre a questão 10. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. O Enem não pode avaliar somente aspectos da FGB. É preciso contemplar também os conteúdos curriculares das áreas de aprofundamento, como os direitos humanos, as questões ambientais, o processo de envelhecimento e a valorização do idoso, os diferentes aspectos sociais, políticos, culturais e econômicos da sociedade. Além de problematizar conteúdos de empreendedorismo e projeto de vida. Por exemplo, que negam à maioria dos jovens sua condição de integrantes da classe trabalhadora. Comentário sobre a questão 11. Marcar discordo da proposição. Copie e cole o texto abaixo. Os indicadores de qualidade do ensino médio não são suficientes para a avaliação institucional. É preciso avançar na regulamentação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, SINAEB, no aperfeiçoamento do ENEM, além de incluir a evasão no referencial de cálculo do IDEB. A ausência dessa variável tem causado muitas distorções nos sistemas de ensino, que priorizam o fechamento de turmas e escolas para melhorar a nota no IDEB.